Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Paranapanema sobre os resultados do primeiro trimestre de 2021. Gostaria agora de passar a palavra para a companhia, que iniciará a apresentação. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos. Luiz Aguiar, diretor-presidente da Paranapanema. Um prazer tê-los aqui e já agradeço pelo tempo de todos e a atenção dada à nossa empresa. Bom, eu vou começar com a parte inicial dos principais destaques e depois vou passar a palavra para o detalhamento da apresentação para o Igor Taparelli, nosso diretor financeiro. Pessoal, os principais destaques que nós tivemos nesse primeiro trimestre, primeiro, é a continuidade da manutenção das melhores práticas de enfrentamento da Covid-19, sempre em consonância com determinado pelas autoridades sanitárias e o trabalho muito bem feito aqui do nosso departamento médico, na nossa área de recursos humanos. Nós estamos logrando êxito na gestão dessa crise sanitária que é global e aqui no Brasil também. Segundo ponto, importantíssimo, é que nós prosseguimos nas negociações com os principais credores financeiros da empresa, essencialmente os mesmos que participaram do processo de negociação em 2017, para alinhar o perfil da dívida da companhia com a futura geração de caixa e necessidade de investimento da empresa. Em função disso, o nosso foco continua sendo, evidentemente, o caixa. E, portanto, nesse primeiro TRI, a gente continua na questão focada na geração de caixa operacional, que nesse primeiro TRI nós conseguimos 13 milhões de reais, através da manutenção e gestão do ciclo de conversão de caixa. Esse detalhamento vocês vão ter a seguir, como eu comentei inicialmente. O nosso saldo de caixa livre, em função desse trabalho focado, foi praticamente estabilidade em relação ao fechamento do quarto TRI em 2020. A gente está entre 136 milhões e 600 de reais no fechamento do primeiro TRI, enquanto o fechamento do quarto TRI foi 138 milhões de reais. Houve um crescimento, no próximo item da apresentação, um crescimento substancial da nossa receita nesse primeiro TRI. Nós crescemos 44%, tivemos um faturamento de 1 bilhão 307 milhões de reais. vocês vão ver a seguir que isso, em parte, grande parte, foi fruto do crescimento da LME, do preço do cobre, e também em função da antilorização cambial. Nós saímos aí do final do ano de um câmbio de 5,20 e batemos aí em torno de 5,70 no final de março. Esse câmbio já voltou, já está voltando, como vocês sabem, está 5,35. Mas esse crescimento de 44% vem de volume, um pouquinho de volume, vocês vão ver na sequência, e bastante do crescimento do preço do cobre e da agilização do real. Continuamos firme na nossa operação, no nosso trabalho de eficiência administrativa e operacional. Houve, novamente, redução de custos fixos, a eucisidade de despesas com vendas gerais administrativas, a G&A, de 9,2 milhões de reais, o que equivale a 6% se comparado ao quarto TRI de 2020. Isso realmente tem sido uma prioridade nossa, e temos conseguido aí, a cada trimestre, uma evolução em termos de eficiência produtiva e administrativa. E, por último, mas também importante, é que nós iniciamos um processo de inserção de matéria-prima reciclável no nosso processo produtivo, e, nesse primeiro TRI, nós tivemos um grande avanço, onde nós utilizamos praticamente o dobro dos insumos que são utilizados, a matéria-prima que é utilizada no nosso ciclo de produção passou de 8,8% do total dessa matéria-prima, sendo para 16,6% de material reciclado. Isso, obviamente, faz muito bem para o meio ambiente, mas também é muito importante para a melhoria do ciclo de conversão de caixa da companhia. Nós tivemos uma melhoria de dois dias nesse ciclo de conversão, fruto dessa mudança qualitativa, que, ao mesmo tempo, faz muito bem ao meio ambiente, como eu falei, e também faz muito bem ao caixa. E também tivemos aí um outro índice que nós acompanhamos, das perdas metalúrgicas no processo de metalurgia, especialmente na fábrica, na nossa fábrica de Diasdara, lá na Bahia, que representou um ganho nesse trimestre de R$ 11,3 milhões, fruto desse trabalho mais eficiente do nosso grupo técnico que trabalha no esmelta e no refino do cobre na Diasdara. Bom, são esses pontos. Eu queria, antes de passar a palavra para o Igor, é dizer que o foco continua sendo geração de caixa, continua sendo saldo de caixa, enquanto nós não terminamos as negociações, a negociação com esses principais credores. É esse o caminho que a gente deve trilhar. mostra realmente uma resiliência muito grande da Paranapanema em ultrapassar essa fase difícil que é uma fase de renegociação e também do convívio de todos nós com essa pandemia. Então, é o resultado de muito esforço de um grupo de gestão muito forte e resiliente da Paranapanema. Posto isso, eu volto ao final nas perguntas e respostas. Eu passo a palavra então para o Igor para continuar a apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Aguiar. Então, aqui quem fala é o Igor Taparelli, CFO da companhia. Faço sequência aqui na apresentação. Para quem está seguindo no material, eu estou mudando agora para o slide 4. Tem slide 4? No slide 4, a gente tem aqui uma comparação do que foi o mix de vendas da empresa entre o primeiro trimestre de 2020 no primeiro trimestre de 2020 e aqui é importante o ponto do Aguiar, da preservação de caixa, do ciclo de conversão de caixa. A gente pode ver claramente que no primeiro trimestre desse ano a gente teve um aumento na venda e na participação de produtos de cobre primário que são os catodos, são os produtos que têm um ciclo de conversão mais rápido, mas por outro lado também menores margens. Isso tudo para efeito efetivamente de proteção de caixa. Então a gente claramente vê que a empresa privilegiou o ciclo de conversão e o caixa no primeiro trimestre e lembrando também que o primeiro trimestre de 2020 foi um período pré-pandemia, pré-esfeito na empresa, foi um período pré-pandemia e também pré-renegociação de dívida. Então houve uma mudança significativa no mix de produto do primeiro trimestre do ano passado para o primeiro trimestre de 2021. Dando sequência aqui no slide 5, tivemos do lado esquerdo aqui no slide tivemos um crescimento bastante significativo da receita líquida de 910 milhões de reais no primeiro trimestre de 2020 para 1 bilhão 307 milhões nesse trimestre. Crescimento de 44% e aqui basicamente três fatores o primeiro fator foi o aumento do volume de vendas que a gente pode ver aqui do lado direito do gráfico que subiu de aproximadamente 28 para 29 mil toneladas um acréscimo de 4% mas como vocês veem não justificam o crescimento de 44% e esse crescimento maior veio em função da desvalorização cambial como a Guiar comentou desde o Q4 no quarto trimestre de 2020 o câmbio fechou em 5,20 mas se a gente voltar ao primeiro trimestre de 2020 ele também fechou no último dia muito próximo de 5,20 também então teve um aumento para agora o fechamento do trimestre aqui do primeiro trimestre de 2021 foi para aproximadamente 5,70 então tem aqui um impacto cambial importante e não menos importante o aumento da cotação do cobre dos metais preciosos do mercado internacional seguindo a tendência das commodities que tem bastante aumento nos últimos tempos então o efeito esses efeitos somados trouxeram um aumento de 44% na nossa receita líquida ok virando para a página 6 e dando sequência às ações que a gente já vem apresentando desde o final de 2019 a empresa continua focada nas ações de redução de custos e despesas em termos de despesas com vendas gerais e administrativas o Zest e o Ney o primeiro trimestre de 2021 teve uma redução de 13% em relação ao último trimestre o quarto trimestre de 2020 caindo o total das despesas gerais administrativas de 27 milhões para 23 milhões nesse trimestre e seguindo a mesma tendência se a gente virar para o slide 7 os custos fixos incluindo a ociosidade aqui sempre é importante deixar claro a ociosidade é um custo fixo o total custo fixo total da empresa e a soma dessas duas posições também teve uma queda de 4% do último trimestre do quarto trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021 também como ação de reduções nas ações de reduções que a gente também continua implementando na companhia uma redução de 4% dando continuidade agora no slide 8 um pouco de como vem vem evoluindo a geração de caixa operacional é o saldo de caixa livre da empresa do lado esquerdo vocês podem ver que tivemos no primeiro trimestre uma geração de caixa operacional de 13 milhões de reais positivos e que é uma evolução em relação aos últimos dois trimestres em especial por conta da melhoria do ciclo de conversão ou da priorização da geração de caixa e do ciclo de conversão que também vem como efeito desse aumento um pouco do mix de produto para o lado de catobo entre outras medidas tomadas e a gente vê que o resultado final das ações que a gente vem tomando que se soma todas as ações de custo junto com as ações de melhoria de ciclo a gente atingiu um caixa no primeiro trimestre de 21 muito próximo praticamente estável em relação ao quarto trimestre de 2020 a despeito de todo momento de renegociação de dívida e pandemia inclusive superior em aproximadamente 25 milhões ao primeiro trimestre de 2020 anterior a toda essa situação de pandemia e renegociação de dívida ok o foco no caixa que é importante eu ressaltar que o Aguiar acabou de comentar é um foco muito forte da companhia todo dia ok mudando para o slide 9 o EBITDA ajustado do primeiro trimestre de 2021 foi negativo de 8.9 milhões de novo aqui o mix de produtos tem o principal impacto com o aumento do catodo da venda de cobre sobre o mercado primário as margens são menores do que a venda de produtos de cobre então naturalmente o nosso lucro bruto se reduziu e o EBITDA como consequência isso como sempre privilegiando a manutenção do caixa ok migrando para o slide 10 falar um pouco aqui do lucro líquido ajustado antes de eu falar do lucro líquido ajustado falar do lucro líquido da empresa o lucro líquido da empresa foi negativo de 402 milhões de reais impactado fortemente principalmente mas fortemente pela variação cambial sobre as posições de balanço da empresa e sobre as dívidas em moeda estrangeira aqui só para ter um pouco de números a variação cambial sobre todas as posições de balanço foi de aproximadamente 385 milhões de reais e dentre esses valores 254 milhões foram variações cambiais sobre a dívida arredondando nós temos uma dívida aproximada de 500 milhões de dólares toda vez que tiver uma variação de câmbio vamos ter essa correção esse impacto no resultado então quando a gente exclui esses impactos de variação cambial e outros para compor o lucro líquido ajustado que é a depreciação e amortização as provisões de OCI a gente chega a um lucro líquido ajustado no trimestre de 33,7 milhões que é uma evolução em relação ao trimestre anterior que foi de aproximadamente 50 milhões negativos lembrando que aqui impacto cambial o câmbio estava em 5,20 31 de dezembro e agora finalizou próximo a 5,70 são 50 centavos de dólar de variação ok último ponto como já comentado pelo Aguiar a empresa vem aumentando a utilização de matéria-prima reciclada no processo produtivo quase dobrou do primeiro trimestre de 20 para o trimestre de 21 saindo de 8,8% para 16,6% e isso é parte foi parte das ações que ajudou também todo esse ciclo de conversão essa estabilidade de caixa e faz parte da estratégia da companhia bom eu encerro aqui a apresentação e abrimos agora para perguntas e respostas ok senhoras e senhores iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para fazer uma pergunta por favor digite em asterisco 1 para retirar a pergunta da lista digite em asterisco 2 nossa primeira pergunta é via web bom dia como conseguir rentabilidade com custos de matéria-prima cobre cada vez mais elevado e tudo indica que o valor do cobre seguirá aumentado nos próximos anos bom Luiz Aguiar comentando obrigado pela pergunta em primeiro lugar e bom vocês tem que saber o seguinte nós compramos a matéria-prima e nós repassamos esse 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 aumento da LME como a gente chama que é o preço do cobre na commodities no mercado internacional repassamos aos nossos clientes então a gente consegue fazer esse repasse e com relação a margem do negócio ela não é afetada por isso é óbvio que do ponto de vista de capital de giro você impõe uma pressão maior no capital de giro da companhia mas não em termos da margem operacional da mesma da nossa empresa então respondendo a sua pergunta nós não temos a preocupação com relação à margem dado que o que a gente paga a gente recebe nossos clientes e eventualmente a gente tem uma política de réde que protege a companhia durante esse período entre a compra e a venda para o mercado seja no mercado nacional ou seja no mercado internacional a gente tem condições se temos feito isso normalmente repassar esse aumento do custo da commodity nossa próxima pergunta da web gostaria de perguntar sobre os impactos que poderiam ocorrer na Paranapanema com possível cisão e de vale metais básicos sobre o IPO da vale é isso? desculpe eu não poderia repetir? é isso mesmo? tá bom eu acho que a gente não tem nenhuma preocupação a gente não está no mercado de mineração não somos mineradores nós transformamos o cobre nós somos uma empresa industrial que produz manufaturas baseados nesse minério concentrado de cobre então não há nenhuma competição em relação a isso nossa próxima pergunta podiam atualizar o andamento das negociações e as perspectivas para o futuro por favor? o que nós podemos dizer que a negociação me parece que essa pergunta está relacionada à negociação da dívida que foi estruturada em 2017 deve ser isso sendo isso a resposta é nós estamos no processo continuando o processo de negociação o que eu posso dizer é que todos os credores estão sentados à mesa sobre a proposta para resolver essa questão não dá para definir prazo para isso de conclusão mas eu posso dizer que todos estão realmente imbuídos e negociando conosco para que a gente resolva essa questão pergunta do Felipe Bert bom dia obrigada pela apresentação como vocês veem a redução do lucro líquido ajustado no primeiro trimestre de 2020 para este trimestre poderiam explicar melhor essa redução obrigada podemos sim o lucro líquido ajustado no primeiro trimestre do ano passado se você for se a gente olhar na apresentação que o Igor fez aqui na parte na página 4 vocês vão ver o mix de produtos lá e vocês vão ver a diferença enorme entre o que a gente produziu de produtos manufaturados de cobre que foi 79% no ano passado contra 56% esse ano isso explica fundamentalmente a diferença do lucro líquido entre o primeiro trimestre do ano passado ajustado e o desse ano e por que que nós fizemos isso não tinha mercado interno mercado dos produtos de cobre manufaturado não existe esse mercado ele está disponível o nosso produto é um produto extremamente diferenciado no mercado de alta qualidade marca Eluma que é a marca que produz fundamentalmente e a marca Caraíba que faz fiz e agalhões é uma sensação muito grande e é diferenciado mesmo quer dizer não pode ser considerado apenas uma comodidade mas não fizemos isso porque nós estamos em função do processo de investação de dívida nós temos que encurtar o ciclo do caixa para fazer um giro maior do nosso caixa portanto a gente foi para evidentemente para o cobre primário na exportação especialmente de catodo diretamente lá do nosso esmelta na Bahia lá no Dias D'Água por isso que você vê cobre primário com 33% agora contra 5% no primeiro trimestre do ano passado essa resposta direta no ponto é mix de produtos nós abrimos mão de produtos de novo agregado para produtos primários e com isso a gente perde margem mas a gente gira muito mais rápido o nosso caixa que gera caixa pergunta de Francisco a estrutura da dívida não foi citada poderia comentar a posição atual da dívida longo prazo curto prazo e total ok a dívida está sendo renegociada ainda e durante esse período claramente a dívida está contabilizada como curto prazo por isso se vocês analisarem nosso balanço vocês vão ver uma dívida de curto prazo na verdade assim que renegociada toda essa dívida será recolocada no tempo e aí toda a liquidez volta ao estado acordado com os credores nesse momento está em curto prazo toda a dívida está em curto prazo pergunta de Márcio já tem vários balanços em que o lucro bruto vem muito baixo desta vez veio negativo até como a empresa espera lucrar neste cenário? Bom Márcio o nosso lucro bruto dessa conta a gente ajusta o lucro bruto na realidade o ajuste que a gente fez retirando os impactos não caixa relativos a variação da comodice LME educando por isso que a gente faz esse ajuste no lucro bruto a gente tem uma explicação no nosso release sobre isso muito clara muito evidente lá que na realidade a gente deu um lucro ajustado positivo se não me engano 2.3% 2.3% então na realidade é isso a gente consegue sim lucrar óbvio que quando você muda o mix de produtos como eu acabei de falar para produtos manufaturados de maior valor agregado especialmente na produção da Iluma e difícil de Avelhões da Caraíba ao invés de ficar todo você tem uma tendência grande de aumentar essa margem bruta o racional da companhia uma vez que reestabelecida a questão da dívida renegociada a dívida é rumo é o caminho é a produção de maior valor agregado da empresa e que tem imagens aí sim imagens que vocês veem no primeiro tri do ano passado onde nós não tínhamos a questão da renegociação da dívida e tampouco a pandemia aquele número é o número que realmente se aproxima do que a gente espera de margem para a empresa do ponto de vista da operação normal da empresa na operação e que você não tenha essas restrições relativas da dívida que a gente ainda se encontra em negociação Pergunta de Erzel Em relação a renegociação das dívidas com os principais credores saiu ontem uma matéria na revista na revista Veja de que este acordo está prestes a sair podem comentar a respeito? Nós não podemos comentar nada que não seja fato concreto e portanto a gente não comenta não podemos comentar essas especulações essas matérias da imprensa relacionadas a isso O fato essencial que eu já comentei com vocês é o seguinte estamos em negociação os credores estão todos na mesa e queremos sim e objetivo todos terminar com esse assunto só não posso precisar quando isso vai acontecer e irá acontecer Obrigado pela pergunta Pergunta de Maurício Bom dia Tem uma racional para a forte valorização a ação da companhia nos últimos meses? Obrigado Obrigado pela pergunta Maurício O ponto é o seguinte os fundamentos da empresa são esses que nós estamos mostrando aqui para vocês estamos abrindo aqui o mix produto as margens comparações com períodos em que a gente tinha uma normalidade maior do ponto de vista de estrutura de capital ou seja o racional da companhia para gerar resultado fica claro nessa apresentação que a gente fez Afora isso não podemos comentar nada o que a gente tem que fazer aqui é mostrar o fundamento e a economia da empresa como é que ela funciona e em que ponto nós estamos Afora isso a gente não tem nenhum comentário a fazer para você Obrigado pela pergunta Pergunta de Francisco 7 para 1 seria em torno de 875 mil ações ordinárias Então o preço com relação ao preço a debênture na regra da escritura dela é de 1 real para cada debênture e a conversão da debênture em ação é a 1 real e 73 centavos Então é justamente a regra que foi fixada em setembro de 2017 quando da emissão das debêntures naquela oferta ao mercado Não achamos que seja representativo no capital social total porque boa parte das debêntures já foram convertidas então é um pedaço bem pequeno Pergunta de Márcio Outra pergunta Como está a capacidade operacional da fábrica? Há vários trimestres que não temos uma grande parada para manutenção fundamental no segmento Perfeito Nós tivemos uma parada de manutenção programada no final de 2019 Foi ao menos uma manutenção muito grande Nós ficamos praticamente quase 60 dias nesse processo Foi um CAPEX de 160 milhões de reais Com a utilização que a gente vem fazendo de o que a gente chama de carga fria do reciclado evidentemente a pressão sobre esse equipamento a gente consegue reduzir e a expectativa é que a gente tenha uma necessidade de uma nova parada para essa programação para fazer essa manutenção mais programada e planejada não agora em 2021 mas provavelmente no início de 2022 Pergunta de Francisco Existem Aqui repetiu duas vezes só um instante por gentileza Pergunta de Leonardo O que seria uma caixa livre sustentável para a empresa para começar a aumentar a produção de produtos de cobre? Obrigado pela pergunta Aqui mais do que um caixa livre sustentável a gente tem que pensar que para a gente aumentar a produção e também aumentar o volume ainda de produtos de cobre a gente precisa aumentar um pouco o crédito também na empresa Nós estamos nesse momento no meio de uma renegociação de dívida é claro que o crédito é mais restrito nesse momento e a expectativa da empresa à medida que o crédito for se restabelecendo com o andamento e eventualmente como a Guedes colocou o fechamento das negociações naturalmente o crédito vai aumentando a empresa a gente vai poder acessar mercados com melhores rentabilidades Nesse momento o objetivo é a proteção de caixa por isso não dá para não vamos falar em ideal caixa líquida mas vamos falar de subida na produção de produtos de cobre Pergunta de Francisco As duas plantas produtivas estão 100% operacionais? Estão operacionais as três nós temos uma planta também em serra lá no Espírito Santo de conexões elas estão operacionais então Pergunta de Francisco novamente Existe previsão para agrupamento desdobramento ainda esse ano? Não não existe nenhuma previsão nesse sentido Só mais uma questão Nas negociações referentes ao endevidamento existem negociações com outros terceiros? Grata Não nós estamos negociando o mesmo grupo de credores que nós negociamos em 2017 Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas Gostaria de passar a palavra à companhia para as considerações sinais Por favor pode prosseguir Bom É só agradecer o interesse de todos e as perguntas e o tempo destinado para a nossa companhia Voltamos aí para o resultado do próximo segundo TRI Muito obrigado a todos A teleconferência da Paranapanema está encerrada Agradecemos a participação de todos Tenham um bom dia e obrigada por usarem a Coruscol e a Coruscol e a Coruscol e a Coruscol e a Coruscol